Estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade e alô. Claro, gente, Báscoa não pode viver sem hobby, nem sei quem é o Báscoa e quem é o Hobbes não ajuda. Mas estamos de volta! Gente, depois de um ano a gente parado, sem colocar vídeos, a gente ficou abismado. Porque nosso filhotinho, nosso amorzinho da nossa vida, que é o canal, ele cresceu, cresceu absurdamente. E a gente ficou, olha, só sorrisos. Em honra a isso, as pessoas que acreditaram no nosso trabalho, que confiaram na gente, que entenderam a nossa proposta, nós resolvemos voltar. E em primeiro lugar, eu queria dizer gratidão. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por nos apoiar, por nos dar esse suporte. E é isso que fez a gente voltar, né Lu? É, é. E aí, a gente queria também dizer que pra gente é uma honra estar com vocês nessa caminhada de vida saudável. Nessa caminhada de longevidade saudável. E tem muita coisa vindo por aí, muita coisa boa. Antes eu queria falar uma coisa pra vocês. Nesse ano que passou, muita coisa aconteceu, algumas coisas mudaram nas nossas vidas. Eu tô trabalhando, a Cláudia também tá trabalhando. Então a gente tá com menos tempo, nosso tempo é escasso. Então a gente vai voltar, vamos gravar vídeo, vamos publicar. Mas não com a mesma frequência que a gente fazia antes, né? Então antes era uma vez por semana, agora não sei quanto tempo vai demorar pra sair cada vídeo. Mas vamos fazer, vamos fazer e com muito carinho, com muito amor, igual a gente fazia antes. Isso mesmo, pensando sempre em você. Então por isso mesmo eu queria te perguntar, o que você espera ver agora? Porque você já sabe qual é o nosso conteúdo. Já tem 75, 85 vídeos? 75. 75 vídeos aí de muita comida saudável, de muito papo gostoso, de muita coisa sobre saúde que vai te ajudar muito. Olha, mas a gente tá cheio de ideias, né Lu? Nossa, na minha cabeça tá fervilhando. Detox, menopausa, candidíase, alimentação anti-inflamatória, estilo de vida anti-inflamatória. Porque essa é a nossa pegada. E só pra finalizar esse vídeo assim, daquele jeito nosso, dando água na boca em vocês, vou pegar uma coisa. Pra gente brindar o nosso recomeço. Pra gente brindar nossos amigos que nos apoiaram, que são vocês. Pink Limonete. E esse é o próximo vídeo. Vamos lá? E aí, Titi. E aí, amez ao canal, a vocês. Saúde. Tá delícia. Tá bom, hein? Nossa. Obrigada, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.